As estampas do Eta Doido e Banda no Gramado estão de volta na loja, mas elas estão à venda somente até o estoque acabar. E você tem que correr porque são poucas unidades, ou seja, elas não vão ser mais vendidas depois que acabar. E ainda tem promoção rolando até essa sexta, dia 20 de janeiro. Você compra duas camisetas, ganha mais uma, mais frete fixo a R$ 9,90 pra todo o Brasil. É só usar o cupom CAMISETAGRÁTIS. E lembrando que é só adicionar as três camisetas no carrinho e aplicar o cupom. Então aproveitem. Oi, gente, aqui é T2, doido mesmo que, gente, hoje eu tô aqui no jogo que eu não posso sair desse círculo aqui. Senão, já era pra mim, gente, então eu tenho que tentar sobreviver. Ai, aqui é uma prima, gente. Prima, quanto tempo? Uma prima é ter que, ai, meu Deus, eu tenho que me concentrar o que tá acontecendo aqui. Meu Deus, o que é aquilo? Uma bola de boliche? Eu não quero ser acertado, misericórdia. Ai, meu Deus do céu, tá todo mundo vivo? Tem 37 pessoas vivas e eu sou um dele. Ai, meu Deus do céu, eu tô me tremendo a todo. Então deixa o seu like nesse vídeo pra me ajudar. Ai, guerra de bola de neve. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, ninguém me acertou. Acho que ninguém me acertou. Tô vivinho da Silva. Ai, ai, o que que é isso? Gente, tem uns... Umas imagens aqui muito doidas. Que viagem é essa, véi? Tem 36 vivos agora. Alguém morreu, hein? Eu tenho um lanche aqui. Será que eu como? Eu comi, hein? Eu espero que eu não aconteça nada de ruim comigo, hein? Se eu tiver uma dor de barriga, vão ter que pôr uma privada aqui pra mim. Porque a coisa fica apertada, hein, gente? Quando um lanche me faz mal... Eita, meu Deus. O que que é isso? Carros aparecerão? O que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? É um carro assassino, gente? Meu Deus do céu, o carro assassino. Gente, o céu do céu é um carrinho cho... Gente, carrinho cho... Doido! Luta de travesseiros. Ai, misericórdia. Cadê? Vem que eu vou travesseirar todo mundo. Vem que eu vou travesseirar. Vai pra longe. Vai pra lua. Vem cá, menino. Ai, meu Deus, caí. Socorro, socorro. Eterroa. Não, socorro, meu Deus. Eu caí. Gente, eu soltei pulo. Ai, meu Deus, tem alguém gigante. Ah, lá, o cara virou gigante. E ele vai vir atrás da gente. E, meu Deus, lá vem os netbox. É, nextbox. Sei lá o nome desse bicho, gente. Esse cara aí com a cara careca. Gente, não parece eu. Oi, gente. Aqui é até doido. Beijo, queijo. Meteoros começaram a chover. Você é raio de saudade? Meteoro da paixão? Esse aqui não é o meteoro da paixão, não, gente. Esse aqui é o meteoro da loucura, hein? É o meteoro do caixão. Ai, meu Deus do céu, quase. Eu tô sentindo que vai cair um meteoro na minha cabeça. Eu sou tão sortudo. Ele vai morrer. Uma avalanche começará em... Eita, uma avalanche, gente. Misericórdia. Meu Deus, tá descendo um monte de bolinhas. Ai, misericórdia. Tô com medo de ser acertado, gente. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui junto com o meu amigo. Cabeça de milho? Quem que é você pra chamar minha cabeça de milho? Sua cabeça é do quê? Cabeça de milho também. Uau, achei. Olha, tá caindo tacos. Ai, meu Deus do taco. It's raining tacos. Não sei o quê, taco. Tem 26 divos. Gente, será que eu vou sobrevivendo isso? Ah, não, os carrinhos doidos. Meu Deus, os carrinhos doidos. Os carrinhos choques. Gente, vocês gostam de carrinho choque? Comentem aí. Eu gosto na vida real dos que não me dão choque. Ai, meu Deus. Gente do céu, socorro. Eles estão vindo para a senhora de mim. Misericórdia. Um barco pirata vai aparecer? Gente, cadê? Ah, meu Deus, tem canhões. Minha Nossa Senhora. Gente do céu, você é acertado. Um tornado vai aparecer. Gente do céu. Minha careca. Minha careca, eu não quero sair voando, não. Não, 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 não. Meu Deus, como é que sobrevive a bomba e um tornado ao mesmo tempo, gente? Que isso? Agora virou gelo, gente. Meu Deus do céu, isso aqui tá pior que o filme da Frozen, hein? Misericórdia. Mas eu e meu primo ET aqui, nós estamos bem de boa. Esse ET aqui deve estar passando frio, né? Porque tá sem a camisa. Ai, meu Deus. Eu tenho que pular? Ai, ai, ai. Pulei, pulei. Gente do céu, muita coisa acontecendo. Que isso? Que isso? É parkour? Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu tô treinado. Aqui, consegui, consegui. Cheguei ao topo. Nossa, todo mundo inundou. Gente, o povo vai se afogar ali, misericórdia. Ai, meu coração tá tremendo, gente. Aqui, tem outro ET. Tem outro ET que tá vestido, ó. Ai, levei o tornado de novo, misericórdia. Não, tornado. Não vai levar a minha careca, não. Olha o povo voando, gente. Não vou rir porque vai que senão o tornado vem atrás de mim, né? Vai que ele me escuta aqui que eu tô rindo dele. É verdade. Minha nossa, só tem 20 vivos. Será que eu vou conseguir sobreviver mais? E vai chover meteoro do caixão de novo, gente. Minha nossa, protejam só as carecas. Minha nossa, meu Deus, vai cair na minha careca. Vai cair na minha careca. O círculo vai encolher? Ai, meu Deus. Gente, o menino tá andando sem mais do círculo ali, mó de boa. E a menina tá desistindo do círculo. Lá vem a avalanche. Cadê a avalanche, misericórdia? Misericórdia aqui. Gente do céu. E se eu ser atingida? Uma bomba vai começar a cair. Gente, é muita coisa. É avalanche, é bomba. Ai, meu Deus. Tem uma bola vindo na minha direção. Ai, meu Deus. E agora? E agora? O que vai acontecer? Ai, zumbi. Sai daqui, seu zumbi feio. Gente, olha só zumbi com cara de zumbi. Tire seus oponentes do círculo. Ai, meu Deus, gente. Socorro. Socorro. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. É guerra. É guerra de travesseiros. Só tem 10 vivos, misericórdia. Gente, eu já tô entre os finalistas aqui. Então eu já tô ficando feliz. Você vai apertar? Eu não quero apertar, gente. Eu não sei. Apertaram. Plataformas vão spawnar. Eita. Eita. Eita, eita, eita. Pulei, gente. Pulei. Tô na plataforma. Quem me derrubar aqui vai me dever muito chocolate e uma pizza de calabresa. O que que tá acontecendo? Ai, o carinha tem um assassino ali, gente. O Carly. Mas eu acho que ele não vai conseguir aqui. Ou não. Um trem fugitivo? Ai, meu Deus. Um trem. Gente. Minha nossa. O trem quase atropelou todo mundo. Só tem oito vivos. Meteoros começaram a chover de novo? Não. Começaram de novo os meteoros do caixão, gente. Mas parece que agora estão mais rápidos. Socorro. Pule. Pule. Ai, meu Deus. Gente. Meu Deus. Que que é isso? Uma... Eu não sei. Que que é isso, gente. Apareceu. Ai, não. Não, não. Ele vai me empurrar. Gente, ele tá tentando me empurrar pra fora do círculo. Não, eu não vou sair do círculo. Eu não vou sair do círculo. E vai cair mais uma coisa de suprimento. Mas eu não tô precisando. Eu acho. Eu não sei. O círculo vai encolher. Misericórdia, gente. Misericórdia. Nós temos sete vivos. E o círculo tá encolhendo, hein. Ai, gente. Eu tô tendo claustrofobia aqui. Uma pessoa vai ganhar um cabeção. Gente. Meu primo ET tá com um cabeção. Meu Deus. Virou um cabeção. Uma pessoa receberá uma bomba de batata. Eita, gente. Que é batata quente. É batata quente. Meu Deus do céu. Ai, tem gente aqui. Tem paparazzis. Gente, um beijo pros paparazzis que eu não tô conseguindo ver. Porque a adrenalina aqui tá muito rápida. Eu não consigo nem pensar. E a menina explodiu. Meu Deus. Somos insete. Ai, meu Deus. E agora? Que isso? A menina tá matando todo mundo. Tá matando todo mundo. Gente, que isso? Gente, que isso? Meu Deus. Meu Deus. Socorro. Ela vai me matar também. Não, não, não. Não. Ai, meu Deus. Ai, ai. Não, socorro. Socorro. É guerra. É guerra de travesseiro. É guerra de travesseiro. Não. O trem. Gente, o trem. Ai, meu Deus do céu. Eu só tenho três vivos. E agora? Quem vai sobreviver? Uma invasão alienígena. Ai, os meus primos vieram me buscar. Gente, primos. Me busquem. Mentira. Não me busquem, não. Eu quero ficar aqui na terra. Socorro, socorro, socorro. Não, eles vão me levar, gente. E agora? Um laser vai aparecer. Lá veio o laser. Ai, pulei. Ai, pula a corda. Pulei. E? Pulei. E lá vai ele. E ele vai. E ele volta. E lá vem a avalanche de novo, misericórdia. Lá vem a avalanche. Ai, meu Deus. Eu vou ficar bem aqui, ó. Que eu sinto que minha careca vai ficar protegida. Ou não. Talvez não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Natasha Caldeirão. Cadê você? Ai, tá tudo sob controle. Eu ganhei uma espada. Eu ganhei uma espada. E eu não tenho medo de usar, hein? Eu ganhei uma espada. Ai, meu Deus. Eu matei a menina. Ok. Jogadores vivos 2. Gente do céu. Olha só isso aqui. O barco tá de novo. E eu tenho uma coisa de... Uma mola de voar, gente. Então eu tô de boa. Tô de boa. Eu vou pular aqui em cima desse carinha. Eu vou comer um hambúrguer. Pra recuperar minha vida. E eu vou sair voando. Uma mina explosiva está surgindo. Não pise na mina. Ok, gente. Cadê a mina? Eita. E vai aparecer os spinners de novo. Aqui eu vou ficar pulando. Porque eu tô de boa na lagoa. Ai, meu Deus. Gente, o menino tá tentando subir em cima de mim. Aqui pra... Ai, gente. Eu subi aqui em cima. Meu Deus. Ok. O que que tá acontecendo? Eu cheguei no topo. Gente, o que que aconteceu? Por que que eu morri? Gente, por que que eu morri? Não. Eu não devia ter morrido. O que que aconteceu? Mas tudo bem. Eu cheguei no final, gente. Eu cheguei no final. Eu consegui muito. Mas, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Quase cheguei. Quase fiquei como o ganhador aqui do círculo. Mas eu tô feliz que eu fiquei, pelo menos, no final. Eu fui finalista. Mas se você gostou, deixa o like aí no vídeo da Tanaxa Franga. E não se esqueça de se inscrever, porque a Tanaxa Franga tá chegando nos 2 milhões de inscritos. Então, se todo mundo compartilhar esse vídeo pra um amigo, a gente vai chegar rápido. Então, deixa o seu like. É isso. Um beijo, um queijo e fui. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico! Um big beijo fantástico! Um big beijo fantástico! Tchau.